Não tem pra cabeça não os guris O Jão fica espantado com os guris Presta aqui, presta aqui Olha isso aqui Isso aqui não tem pra cabeça Mais um projetinho aí Mais um projeto dos guris Mais um projeto dos guris Pézinha de 35 molinha pra nós ficar muito exagerada E não fomos de arrasto também Olha o bitruquizão Mais um boi lá Ele tá vindo mais aqui do que viajando Você tá doido Mas eu trocaria também Você tá doido Olha meus amigos Botemos o carro na sartura Só falta fazer o para-chocão e o resto Esse aqui vai vir com 35 molinha também Acho né cara 30, 30, 35 né Vai ficar da altura do padrãozinho Não vai ficar tão exagerado Igual que o Bob Cuda A frente também tá original né Você tem que fazer isso aqui E botar no Inmetro Porque como ele era cavalinho 310 Tem que mudar O documento dele A gente tem que fazer Inmetro Pra bitruque né Aí nós vamos deixar ele Numa alturinha padrãozinho Ali não tão alta né Uma alturinha pra trabalhar Pra não se incomodar Pra não se incomodar e Ponto Meu Deus do céu Chama Maravilha 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 Vai tirar Tira Vai Se tirou O ar não vem pra cá Não vem Seria outra pessoa Tem que pegar a máquina grande Tem que pegar a máquina grande Tem que pegar a máquina grande Bem mexe Aí ó Mais uma missão agora Fazer o peixe de bola Você tá doido Aí o Caio Vamos montar aí o peixe Pra agilizar já Senão Demora demais Eu ia retirar esse cacete Sordão agora Deu que sorda O que ele é Espuma Olha isso aí É Sobe ali Ah Incrível O hook Maravilha Maravilha Ficou lá Maravilha 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 O que é que você não bateu outro? O que é que você não bateu? 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 O que é que você não bateu?